Oi gente, Tom Dutra chegando com uma nova dica pra vocês E a dica de hoje é o filme Ugly Dolls Gente amiga, que filme bacana Com uma mensagem bonita sobre você aceitar as suas diferenças e as dos outros Que as nossas diferenças são na verdade o que nos tornam especiais e não o contrário Então, vamos lá, a história do filme é sobre a boneca Moxie Ela é uma boneca, vamos começar no começo Uma fábrica de bonecos, quando os bonecos tem alguma imperfeição, entre aspas Um olho a mais, um braço a menos, alguma coisa estranha na cabeça Eles são separados dos demais e vão pra uma cidade chamada Ugly View A Ugly View é onde mora a Moxie, que é uma boneca rosa, muito simpática, muito otimista E que sonha com um dia encontrar uma criança com quem ela vai compartilhar ótimos momentos Vai ser a parceira dela pra vida, né? Então ela sonha, ela sempre acha que hoje é o dia E ainda que acabe o dia e que nada mude, ela continua com esse otimismo pra uns próximos dias E assim ela segue a vida É quando ela descobre que existe uma maneira, sim, de ir pro mundo real Mas que é necessário passar por um teste Um teste de aptidão, vamos dizer assim Pra saber se você é perfeito pra isso ou não E aí é nisso que a história se baseia, nessa mensagem Que eles se esforçam, a Moxie e os amigos dela Eles se esforçam muito pra se encaixar no padrão exigido pelo Instituto da Perfeição E pra assim conseguir realizar o sonho, principalmente da Moxie Os outros acabam querendo o melhor pra ela por gostarem muito dela Ela é uma pessoa muito querida na cidade Mas o sonho, a boneca que mais tem esse sonho mesmo De ir pro mundo real, de encontrar a criança É a Moxie Só que aí os outros vão no embarque Então é isso, eles vão pro Instituto da Perfeição Tentar conseguir essa oportunidade pra vida É um filme muito lindo, tá? Uma mensagem muito legal pra crianças e adultos Principalmente nessa época que a gente vive hoje Em que ainda existe, infelizmente, né Infelizmente muito preconceito Muito racismo Muito triste a gente falar Que em 2019 a gente ainda tem tudo isso no mundo Mas é uma realidade E filmes assim ajudam a conscientizar adultos e crianças Sobre a importância de aceitar as diferenças dos outros e as suas próprias Então eu recomendo demais O filme tem vários personagens muito engraçados Tem o Babo, que é o boneco mais gordinho Eu me identifiquei muito com ele Ele é muito engraçado Tem o Ugly Doll O Ugly Dog O Ugly Dog é um cachorro muito mulherengo Um cachorrinho muito mulherengo Que tá sempre querendo mostrar estilo Nessa pegada Tá na onda Assim, sei lá Se eu sou a Chirice falando hoje em dia Mas é isso É um cachorro que tá sempre querendo estar na onda Nós temos o Lucky Bat O Lucky Bat é engraçado Na verdade seria o Lucky Cat Que é o Gato da Sorte Só que aí ele foi misturado Na criação dele ele foi misturado com um morcego Então ao invés de Lucky Cat Ele é o Lucky Bat Ele tem um carinho especial pela Moxie Nós temos o Prefeito da Cidade Que é o Oxie Que é um coelho de um olho só E que ele tem um segredo Que eu não vou falar Porque seria um spoiler Mas que é um personagem que contribui muito Pro andamento da história do filme Então gente, vale muito a pena vocês conferirem Esse filme Ugly Dog nos cinemas Ele tá chegando agora Dia 16 de maio nos cinemas Ah, e também vejam o clipe Que a Anitta fez pra divulgar o filme Que eu achei bem bacana Uma música com uma mensagem bem legal Sobre tudo isso que eu falei aqui do filme Ela tem uma música dela Em três versões Inglês, português E a outra em espanhol Acho que é isso Eu vou colocar o link da música em português aqui Mas vocês encontram fácil e fácil As outras na Aqui no Youtube Mas vocês vejam aqui na descrição Que o link da música em português Eu vou colocar aqui E sobre as vozes Eu gostei bastante da dublagem Tá bem legal Destaque aí pro João Cortes Que ele já trabalha com dublagem Há algum tempo Já fez alguns trabalhos Como o Reino Gelado E agora ele faz o vilão E é um personagem muito divertido E a voz dele super combinou com o personagem Então acredito que vocês vão gostar muito Então fica a dica imperdível de hoje Ugly Dolls nos cinemas Espero que vocês tenham gostado Nós nos vemos nos próximos vídeos Um abraço e até lá Um abraço e até lá